Música A gente foi com o propósito de esperar o Aldax e sair no contra-ataque e graças a Deus fui feliz ali, pude dar um passe para o France e o France pôde fazer o segundo gol Eu estou lá em Sorocaba, nós até fizemos esse questionamento ao Moacir Júnior a equipe do São Bento concentrou a marcação em cima do Rafael Bastos e acabou ficando em cima de você a responsável de armar todas as jogadas do Botafogo e aqui a gente percebeu que hoje ficou meio dividido, que não ficou só em cima de um ou só em cima de outro e aí você teve liberdade e fez esse papel de meia armador você se sente bem também assim nessa posição de servir, de ser o garçom, de colocar o companheiro na cara do gol essa função de armação, você acha que também se encaixa no teu perfil? Olha lá, contra o São Bento, fizeram a marcação, como ele vinha de uns resultados ruins eles conseguiram marcar a gente, ficamos um pouquinho atrás, mas acho que é normal jogar fora de casa e lá eu pude fazer um grande jogo, aqui também fico à disposição do Moacir, se ele achar que deve me colocar de meia ali para conseguir armar a equipe como o Rafael está bem marcado, todo mundo conhece ele e pude dar um passo, pude ajudar a equipe Bom, queria que você falasse sobre essa marca histórica que você atingiu, 50 jogos com a camisa do Botafogo na última quarta-feira, ontem Fico feliz de estar completando 50 jogos com a camiseta do Botafogo estou muito feliz, sempre falo que espero completar 100, 150 jogos aqui é uma equipe de primeira divisão, estou muito feliz espero honrar esse manto aí por muito, muito tempo Pitucão ontem, um grande jogo mas agora, pensar para frente aí, vem o Santos time grande do estado de São Paulo, atual campeão paulista vice-campeão brasileiro também o que o Botafogo espera para esse jogo? o que vem pela frente para o Botafogo? qual é o ambiente de vocês também? já são duas perguntas que eu te faço como que o Botafogo vai para Santos? como que embarca aí para enfrentar o atual campeão paulista? olha, vai ser outro jogo muito difícil, né o Santos que vem de uns 3 jogos aí não tão bem a gente vai lá tranquilo, né vamos ver o que o professor Moacir vai nos pedir mas a gente tem que ir de cabeça erguida fizemos um grande jogo contra o Aldax agora é só pensar no Santos e sábado, se Deus quiser, voltar com resultado positivo ainda repercutindo o jogo contra o Aldax como que é jogar contra esse time que não tem jogador de posição fixa que roda a bola a todo momento que força o adversário a se concentrar porque se não se concentrar, vacilar, toma o gol mas ao mesmo tempo também se eles vacilar, acaba tomando como aconteceu no caso do primeiro gol que foi uma entrega, um erro deles o Botafogo se aproveitou para vocês ali no meio como é que é jogar num sistema maluco desse daí, Vitor? Olha, é muito difícil, né vocês podem ver ali e não tem outra coisa a não ser ficar esperando o erro deles é um time que toca muito bem a bola que é um treinador, acho que é até um pouco maluco que fica gritando, nem um louco mas a gente teve um propósito de ficar marcando atrás e sair nos erros deles e foi isso que aconteceu no primeiro gol no segundo gol também agora é só pensar no Santos Agora o Santos já é outro sistema de jogo o Santos é um time que deixa jogar que dá espaço e aí, Pinto Cantes, fica só esperando agora tem que partir para cima como é que fica a cabeça de você? Acho que não ir lá na Vila partir para cima acho que é um erro também, né a gente tem que estudar a equipe do Santos tentar fazer, minimizar os erros para que nós possamos fazer uma boa partida e voltar de lá com os três pontos Agora o Santos vive uma fase péssima, né no Campeonato Paulista perdendo pontos até com uma certa frequência, né Pituca como explorar esse tipo de situação para o Botafogo não ser o responsável pela reabilitação do Santos, né cara? Olha, a gente tem que respeitar o Santos muito ainda, né que é uma equipe grande mas também não podemos ficar lá só atrás, né a gente tem que se impor no nosso jogo também sabendo que vai ser outro jogo muito difícil ainda mais na Vila como você falou que eles vêm de uma sequência não tão boa mas a gente tem que explorar os contra-ataques conseguir encaixar os passos para fazer o gol e voltar de lá com os três pontos Pituca, são jogadores que tem se destacado no Botafogo 50 jogos com a camisa do Tricolor e a gente ouve falar que tem gente grande de olho em você de olho no teu futebol o que você pensa disso? você tem intenção de sair do Botafogo tão logo, tem intenção de continuar no Botafogo a gente ouviu falar do interesse do Atlético Paranaense no teu futebol existe alguma coisa disso? alguma sondagem? Olha, eu não estou sabendo de nada, né fico feliz de estar outros clubes atrás mas meu pensamento, igual eu falei é totalmente no Botafogo espero ter um contrato aqui de mais um ano espero ficar aqui vamos ver o que vai ser se for uma coisa boa não só para mim mas também para o Botafogo aí a gente conversa não só para mim 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 Obrigado.